Fala galera do Enfo Audio, beleza? Bom, primeiramente eu quero já começar agradecendo a todos que estão inscritos no nosso canal aí, estamos chegando a quase 400 inscritos, e pedir pra vocês que assistirem os nossos vídeos e curtirem, não esquece de deixar o like no final, porque isso é muito importante pra gente, pra divulgação do canal no YouTube, valeu, a gente consegue alcançar mais pessoas, consegue ajudar mais pessoas e a gente cresce e melhora as produções do nosso canal, beleza? E também quero pedir desculpa a vocês pela nossa ausência aí, já tem quase 2, 3 meses, sei lá, que a gente não faz vídeo, a gente tava aí enrolado num projeto, mas já estamos de volta, e futuramente a gente vai na medida do possível aí, mostrar a maior parte das dúvidas que vocês jogaram aí nos nossos comentários que a gente tem lido, valeu? Hoje a gente vai fechar aquele caixão que começamos lá com proteção elétrica, agora vamos falar de interferência no sistema de áudio e vídeo. E aí, daí pra frente a gente começa a falar sobre soundbar, que já vi um rapaz aí nos comentários pedindo, e outras pedidas de vocês a gente vai pegar e vai começar a fazer os vídeos, valeu? Hoje, interferências no sistema de áudio e vídeo, se liga aí! Bom galera, eu vou falar pra vocês de interferência, mas vamos focar no básico que acontece. Qual é o básico que costuma acontecer pra interferência em áudio e vídeo? Instalação elétrica, má instalação elétrica, ou seus equipamentos estão ligados em várias tomadas diferentes, que são de redes diferentes, tem loop de terra em uma que pode interferir na outra, porque como os aparelhos são interligados por cabos que conduzem energia, que é o caso do cabo RCA, o caso do cabo HDMI, todos esses cabos aí conduzem energia, por isso que lá no vídeo de produção elétrica eu falei que o condicionador de energia tem que ser ligado, inclusive, o cabo RF da sua TV a cabo, porque por ele pode entrar a alta corrente no aparelho e transferir para os outros pelo cabo que está interconectado, que é o RCA ou o HDMI, beleza? Então, o mais básico de todos os problemas de interferência é o elétrico. Então, nessa hora, a gente aconselha sempre ligar a maioria dos equipamentos em uma só tomada, por isso o condicionador de energia, tá? E aí ele vai pegar somente essa rede, ele vai ter que só filtrar essa rede, e dessa rede você vai ter a filtragem para todas as tomadas, por igual. A tendência é a interferência ou diminuir ou sumir, tá? Esse é um primeiro ponto. O segundo, que acontece também muito, é o próprio cabo. O cabo, às vezes, não tem uma filtragem muito boa, ou o cabo tem interferência muito fácil, é por isso que hoje, por exemplo, se vocês verem os cabos HDMI, tem os cabos HDMI que eles vêm como se fossem um cilindro, bem próximo do conector, aquilo é um protetor, um protetor não, como é que eu posso dizer? Aquilo é um filtro, entendeu? Que ele já elimina boa parte de qualquer tipo de interferência que possa vir a ter, tá? Aquilo ali só é um probleminha para a gente por questões de passagem e tubulação. Aquele filtro atrapalha muito. Mas tem alguns cabos HDMI que vêm com aquele filtro removível, né? Você tira ele, passa o fio e depois encaixa de novo e tá pronto. No cabo RCA, mesma coisa. O cabo pode estar, às vezes, não é nem questão da parte elétrica. O cabo RCA tá com um mau contato, já no conector dele, ele fica fazendo uso unido ou, se for de imagem, pode ficar variando a iluminação da imagem. Isso tudo porque o cabo RCA pode estar partido, não totalmente, mas tá dando aquele mau contato. Esse é outro problema. O que acontece muito também com o RCA é a questão de zinabre, né? Vai criando aquela crosta e isso vai dando mau contato, entendeu? Às vezes é só você pegar, passa um bombril, dá uma limpadinha nele. Por isso que é importante essa manutenção constante aí desses cabos. Então, galera, em termos de interferência, vocês têm que ficar atentos a isso, tá? Primeiramente, parte elétrica. Vocês têm que ver, de preferência, tem que ter o sistema elétrico dedicado somente ao seu home theater. Isso fica mais fácil de você trabalhar na equalização, vamos dizer assim, né? Um ajuste melhor da filtragem elétrica. Um bom condicionador de energia que regule isso e filtre mais os ruídos o máximo possível. E também a gente tem a questão de não passar cabos de áudio e vídeos dentro de tubulação elétrica ou junto com o cabo elétrico, ok? Isso tem que ficar bem claro. Uma boa instalação, bons cabos RCA, HDMI, USB, o que você for usar. Basicamente é isso, valeu? A gente fica por aqui. Hoje o vídeo foi bem rapidinho, porque era um assunto prático, porém, é pra tirar uma dúvida, porque às vezes a pessoa tá com um barulho estranho no meu som. Sabe? Às vezes o som tá com um barulho estranho por causa do cabo RCA que tá com mal contato. Você troca o cabo, o som tá limpinho de novo. Entendeu? Porque às vezes você tem que puxar o aparelho pra frente, pra mexer, volta e tal, e nesse aparelho o cabo pode quebrar. Tá? Então, atento somente a isso. Instalação elétrica e cabeamento. Tá? E isso que faz o equipamento geralmente ter o seu problema de interferência, né? Esse é o básico. Ok? A gente fica por aqui. Mais uma vez informando, se você gostou do vídeo, deixe um like aí no final pra ajudar a gente a divulgar o nosso canal mais ainda. E nos próximos vídeos aí a gente vai tentar abordar os assuntos que vocês pediram nos comentários. Valeu, galera! Um grande abraço e até a próxima. Valeu!